Pois é mano, o que tá acontecendo recentemente com o Forspoken é um tanto preocupante, pelo menos no questão de preocupação se eu fosse a empresa, se eu fosse a Square, se eu fosse os desenvolvedores, eu estaria um pouco preocupado com como é que tá os ânimos da galera com esse jogo, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre os recentes acontecimentos de Forspoken, o quão mal otimizado possivelmente esse jogo vai estar no PC, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, e se você tá procurando jogos, consoles, etc, tecnologia em promoção, acessa o nosso grupo de promoções aí, é o link que tá aí na descrição, beleza? Vem comigo pro vídeo. Vamos comentar primeiro a maior, sei lá, o que a galera mais tá falando essa semana, foi né, que a Square Enix, ela revelou aí os requisitos de Forspoken pra rodar no PC, né, e isso deixa a gente muito preocupado e cara, eu tenho quase certeza que o jogo vai ser muito mal otimizado. Na época do Elder Ring, os requisitos eu achei bem alto, né, e eu falei que para Elder Ring, aqueles requisitos eram altos, e muito possivelmente o jogo lançaria mal otimizado no computador. Muita gente me criticou, falando, não, esse é o padrão e tal, eu falei, galera, não é o padrão, eu comparei com outros jogos que tinham sido lançados no mesmo mês, e que tinha mais coisas na tela, tipo o Dying Light 2, e pediam a mesma coisa, ou pediam menos, eu falei, tá estranho, né? E o Forspoken, ele, tipo assim, ultrapassou esse limite em questão do que ele tá pedindo de quesito, de requisito pra você rodar no PC, tá? E é muito surreal, e a galera criticou muito isso, tá? E zoou muito o Square, falando, cara, o Square não quer vender esse jogo no PC, colocando esses requisitos absurdos pra rodar o game. Então vamos lá, os requisitos mínimos pra rodar o jogo, tá? E eles mostram aqui a resolução que é pra você rodar o jogo, que é em 720p a 30fps, ele pede uma GTX 1060 de 6GB. Até aqui, mais ou menos, né? GTX 1060 já é antiguinho e tal. Mas ele pede 16GB de RAM pra tu rodar um jogo a 720p a 30fps. Eu achei muita memória RAM, é muita coisa, tá? É um requisito muito alto pra rodar um jogo a 720p lançamento, no mínimo, 16GB de RAM. Pra mim foi muito inconcebível isso aqui. Mas aí vem a parada que a galera começou a zoar que os requisitos estão muito altos. Primeiro, a forma de como esses requisitos foram divulgados. A Square simplesmente ignorou o 1080p, o que eu não entendi direito. Parece que é um marketing contra o jogo, porque você liberar requisitos que aparentam ser mais leves, talvez chama mais atenção. Mas ela quis liberar os requisitos recomendados numa resolução 4K, 30fps. Por que não colocou 1080p a 60? Eu não entendi, cara. Eu tô falando, desde o início desse jogo, o marketing é tosco. E os requisitos recomendados do jogo, ele pede pra rodar em 2K. Eles colocaram 2K, 30fps. Por quê? Não sei. E pedem uma RTX 3070, meu amigo. Uma RTX 3070. É uma placa high-end, véi. E, tipo, eu não rodo jogos aqui. Eu rodo tudo em 1080p, né? Por causa do meu monitor. Eu acredito que a maioria dos jogos que a gente tem lançado hoje, pra você rodar em 2K, 60fps, a 3060 já faz. Eu acho, tá? Eu não sou especialista, então me corrijam aqui nos comentários. Mas, né? Uma 3070 pra rodar a 30fps no recomendado, o jogo em 2K, é esquisito, né? Ficou muito alto e a galera tá zoando demais isso aqui. Porque é muito absurdo. E ainda tem a Ultra, né? A qualidade Ultra. Isso aqui é recomendada, não é a Ultra. A Ultra, né? Você tem que ter 32GB de memória RAM e, né? Uma RTX 4080 pra rodar o jogo a 4K, 60fps. Mano, eu acho que nenhum jogo recente pra você rodar 4K, 60, requer uma 4080. E vale mencionar que, se você assistiu as gameplays do ForSpoken, você sabe que os gráficos desse jogo não é nada absurdo assim. Se fosse gráficos totalmente revolucionários, né? Com esse gen. Sei lá, se fosse um gráfico nível Horizon Forbidden West ali, que hoje é considerado o gráfico mais bonito. Que os caras tão trazendo pro PC, talvez a galera até tentaria entender esse requisito, mas ainda eu vejo que a galera ia reclamar. Se esses requisitos fossem do Forbidden West no PC, por exemplo. E não é, cara. O jogo... Tudo bem que você tem trechos ali, que se passa em Nova York, né? Pelo menos o início do jogo vazou uma hora do jogo e mostra ali. Mas a principal parte da gameplay, que é a personagem pulando, atirando, se movimentando ali, é em planos. É um negócio... É tipo Wilder Ring. É um mapa liso, assim. É só montanha e tem alguns pontos ali que você vai. Tipo Breath of the Wild também, né? Então não é um jogo que... Como se fosse um jogo de mundo aberto numa cidade populosa. Ou um cyberpunk que tem um monte de prédio ali. Não é isso. É um jogo plano, liso. Que, tecnicamente, não é muita coisa pra renderizar, pra exigir tudo isso aí do PC do cara, maluco. E é óbvio que isso daí preocupou muito a galera. E a galera, tipo... Tá zoando a Square. Tá falando, cara... A Square simplesmente não quer vender o jogo no PC postando esses requisitos. Isso aqui afasta muita gente. Segundo a forma como ela postou, que foi considerando 720p e pulou pra 2K e depois pulou pra 4K. Ignorando 1080p, que é onde grande massa dos jogadores ainda jogam. É 1080p. E aí a galera do 1080p fica... Pô, será? E aí? Qual placa que vai rodar? A minha vai rodar? Não vai? Tem gente reclamando também que tem placa de AMD, de vídeo, que ela não é no mesmo nível que a da Nvidia. Então tá estranho. Por que eles não colocaram uma placa que é do mesmo nível? Eu acho que colocaram uma inferior, não sei. É muito esquisito, né? Eu venho falando aqui que o Forspoken é um título da Square que a Square quer tentar emplacar. Porque diferente dos últimos títulos, eles estão investindo no marketing. Bem marketing. Vira e mexe aparece anúncio de Forspoken pra mim. Esse é um jogo que eu realmente tô vendo no marketing. É um jogo que desde o início a galera fala e tal. Mas ao mesmo tempo eu vejo muito marketing negativo por parte da própria Square. A gente comentou aqui que o jogo já veio sendo zoado aí no passado por causa da propaganda que era meio tosquinha. E aí agora os caras fazem isso, né? É uma propaganda negativa pro jogo. A demo também não alegrou muito a galera. E aos poucos a gente tá vendo que tá, assim, a galera já não tá muito animada pra ele. E conforme cada vez mais que a Square mostra, coloca coisa desse jogo, menos a galera hype aparece. Parece que é um hype inverso, né? A primeira gameplay dela pulando ali, usando as magias, chamou atenção. E depois conforme mais era revelado do jogo, mais a hype caía. Aí a demo chegou pra mim, foi o que matou a minha hype, né? A demo chegou, eu achei muito mais ou menos, né? Não é totalmente horrível, mas é mais ou menos. E aí foi, sei lá, é um hype reverso o negócio. O negócio tá caindo de hype. O jogo pode surpreender a gente ainda e a gente quebrar, cara? Claro que pode. Mas esse marketing da Square não ajuda muito. Muita gente tá fazendo até bolãozinho ali, falando Ah, eu aposto que esse jogo vai ter nota 60, outro 70. Tem uns que ainda chutam 80 ali. E eu acho, particularmente, que esse jogo vai ser um 70, 60. E, né, outra coisa que a galera tá achando, que é porque o jogo está... A Square sabe que o jogo está ruim. Que o embargo de notas do jogo vai cair, tipo, muito pouco antes do seu lançamento. É, basicamente, acho que um dia antes do seu lançamento vai cair o embargo de notas. E a galera tá achando que a Square sabe que o jogo é ruim por causa disso e não tá deixando as notas saírem muito antes, que é pra galera não cancelar, pra galera já ir comprando, né? Sei lá, se lançar uma semana antes, tem gente que já vai reembolsar a pré-venda. Tem gente que não vai querer mais por causa da nota. E pode ser isso. Geralmente, quando a empresa confia um pouco mais na nota, ela deixa o embargo cair antes. Eu não sei se essa é a intenção da Square. Eu acredito que pode não ser também, né? Eu acho que até todo embargo deveria ser assim. Deveria cair um pouquinho antes, no máximo três dias antes. Que eu preciso evitar spoilers, vazamentos. Eu achei, por exemplo, o God of War foi muito antes, né? Mas, por exemplo, o God of War foi muito antes e era um jogo que confiava na tacada. Sabia que ia sair bem, né? E o Force Poké parece que não, né? Dá esses indícios. Mas essa é a especulação. E a gente precisa ficar atento. E o jogo sai em cinco dias. Então a gente vai saber em cinco dias se isso aqui é um explosão do Chacabum ou se isso aqui vai ser um jogo fino, senhores. Mas eu acho que não vai. Eu acho que, felizmente, não vai. Enfim, eu fico por aqui. Um grande beijinho de abraço. Beijo, popô. Até a próxima. E tchau.